O pessoal anda sampliando assim, rock, sampliando outras coisas, ou... MPB. Como que tá? É, tá variado. O interessante é isso aí, tem cara, tem um maluco lá do Ceará, eu não sei quem foi que produziu o som dele, eu acho que é do Ceará, o nome dele é Rapadura. Ele conseguiu sampliar forró, cara. Forró, seu nome, eu não sei se foi bem isso, mas ele sampliu um forró e fez um rap embaçado, mano. O cara é bom pra caramba. É bom, o produtor. É, vai do... do produtor, né, meu. O cara tem esse feeling de captar ali os trechos perfeitos pra que ele faça essa posição dele, e ele fez. É, isso é a... que faz você refletir, faz assim, não, vou ter que pesquisar mais música pra mim saber fazer melhor música. Então, se você procurar aqui nos meus discos, você vai achar um monte de coisa. Tem disco dos Trapalhões, eu vou sampliar os Trapalhões, tem a Diana, Jimi Hendrix, tem Pink Floyd, tem um monte de coisa. DJ Lord, como você vê o Rap Nacional hoje como um todo? As instrumentais, o vocal... No geral, assim, eu tô achando, assim, tem algumas pessoas fazendo coisas legais, assim, que nem eu citei alguns nomes anteriormente na pergunta anterior. Tão fazendo algumas coisas legais. Mas, por outro lado, eu vejo que necessário é a gente retornar, retroceder um pouco no que nós já fizemos. Quando eu falo nós, eu falo nós, os grupos, assim, num todo, assim, nós estamos perdendo um espaço muito grande. E esse espaço que nós estamos perdendo é só pra nós, pra nós mesmos, porque até então nós ficamos, nós nos isolamos. E esse isolamento nos levou a ficar, assim... De lado. De lado mesmo. Assim, era um isolamento que era pra estar nós e o nosso público. Só que o nosso público, ele viu que... Foi por outros lados. Ele viu que, assim, o que nós estávamos fazendo não estava sendo algo tão agradável, assim. Eles foram procurar. Isso é natural. Isso é natural. Você procura sempre o que há de melhor pra você. Então, assim, o que eu consigo visualizar isso aí com uma certa clareza, é que a gente vai ter que, o quê? Retomar algumas iniciativas que aconteceram no passado. Procurar novas parcerias pra a gente ter um horizonte com visão mais ampla. Pra gente conseguir ver a frente, assim, a gente conseguir ver e falar assim... Não, a gente pode trabalhar com esse tipo de pessoa, com esse tipo de pessoa, com esse tipo de produção, nesse tipo de espaço, nesse tipo de mídia. Que até então a gente não vai falar, não, nós só vamos trabalhar do nosso jeito e vai ser assim. Se for assim, meu, nós vamos ficar cantando pra três, quatro pessoas em show. E não é interessante pra cultura num todo, assim, entendeu? Eu vejo mais ou menos assim. É mais abrir a mente mesmo. A gente tá antenado com as coisas que estão acontecendo aí fora. Procurar mais conhecimento. Conhecimento num geral. Porque até então, eu vou ser rápido agora. Todo mundo quer só cantar. Assim, várias pessoas, todos querem ser especialistas. Ah, eu vou ser o MC ou eu vou ser o DJ. Todo mundo quer ter a fama. Ninguém quer se profissionalizar em ser um técnico de som, se profissionalizar em ser um produtor de eventos, se profissionalizar em ser um dono de uma casa de show, um gerente. Você ser profissional pra proporcionar momentos bons a quem tá precisando desses momentos bons. E o nosso público, do rap, ele não tá tendo um momento bom aí. Ele tá procurando esses momentos em outras formas de diversão. Dentro da música. Os MC do Rio, o funk carioca, tá invadindo São Paulo, né? É um espaço, né? Você vê os nomes lá, né? É um espaço, né? É um espaço. Nós nos isolamos. Eles estão usando o espaço que nós não estamos utilizando. Então nós vamos ter que retroceder um pouco em algumas ideias pra gente buscar esse conhecimento. Não que nós vamos lutar contra eles. Nós vamos, assim, conquistar um espaço que era nosso. Não que eles não mereçam esse espaço. Mas tem uma fatia que era nossa, que a gente deixou passar batido. E tem alguns que vão falar assim. Ah, meu, mas é tudo favela. Firmeza. Os caras tão ganhando 5 mil e você não tá ganhando nada. Firmeza. DJ Lorde, na sua opinião, por que o rap nacional não toca nas grandes rádios hoje em São Paulo? Fatores não faltam, né? Sim. Infelizmente a gente vive num país onde a hipocrisia reina, né? Então, muitas vezes você falar a verdade, você é taxado de, você tem represálias. E a música é assim. O punk não toca em rádio. O rap nacional não toca em rádio. E muitos, muitos, alguns estilos de rock, o rap metal, mais em específico, não toca em rádio. Porque para os hipócritas, são tipos de música que não os interessa estar ouvindo. Que assim, que nem vou falar do nosso estilo de música, o rap. Muitas vezes, de uma maneira até, digamos assim, de uma maneira até popular de se dizer, fala de coisas que não interessa para o grande público estar ouvindo. Porque ele fala do nosso dia a dia, fala do dia a dia aqui da periferia, de onde você mora, de onde eu moro, de onde vários que estão assistindo agora moram. Então, para quem mora aqui em São Bernardo, no Parque dos Pássaros, não interessa. E justamente, é esse público que mora no Parque dos Pássaros, que é o público consumidor da rádio. Que os anunciantes da rádio, eles anunciam... Visa esse público, né? Ele visa um público consumidor. Só que o nosso público não tem dinheiro para consumir o que a rádio vende. Então, meu, se toca um rap nacional de qualquer estilo que venha a ser. Só que o público consumidor não gosta, então a audiência da rádio cai. O patrocinador já não patrocina mais a rádio e a rádio perde em dinheiro. Então, é uma série de fatores. Mas eu acho que a grande sacada da parada é a persistência. A gente está procurando mais qualidade, diversificar mais os estilos. Não existia as cópias, as xerox de um grupo ou outro. Cada um tem seu estilo. Estou certo ou errado. O sistema negro já disse isso. Então, é você procurar dentro do seu estilo. Ou procurar criar um estilo e seguir nele. Porque, inevitavelmente, a qualidade vai aflorar. Ela vai brotar. Ou uma rádio ou outra, nem se não tocar em rádio. Mas em algum canto vai estar tocando. Você vai atingir o seu objetivo prático. Você vai estar atingindo. De repente, o objetivo de alguns não é estar tocando na rádio. Mas é atingir o seu coração. Atingir você. De repente, na banca do camelô vai estar tocando o seu som. Alguém vai estar passando e vai se identificar. E, pô, eu vou comprar o disco desse cara. Não toca na rádio, mas a música é da hora. Porque, assim, o objetivo foi alcançado. É tocar as pessoas. De repente, na rádio, você vai ouvir coisa que não diz respeito com o que você procura. Entendeu? DJ Lorde, o que você diria a um jovem que pensa em ser DJ hoje? Pesquise, sonho e treine. É isso. Basicamente. Corra atrás do seu sonho. Corra atrás do seu sonho. Compre vinil também. Se você vai precisar de uma ferramenta, de repente você vai comprar um Cerato. Vai comprar um Torque, alguma coisa. Mas continue comprando vinil. E leia a contracapa também. E ver o outro lado do disco. Leitura é importante. Leitura. Você lê e se informar. É isso aí. Falou. Obrigado. www.djrick.tk Te vejo lá.